Olá pessoal, olha eu aqui de novo com vocês, eu sou a professora Taira Santos de Ciências e vamos lá iniciar nossa aula de número 10 do sexto ano, a gente já se viu bastante por aqui, já estamos na aula 10, vamos lá. Colocar minha apresentação aqui para vocês. Então, como eu já falei, sou a professora Taira Santos de Ciências e vamos lá começar a nossa aula número 10 do sexto ano. E vamos continuar vendo o que a gente já estava vendo antes, né, que é sobre os movimentos da Terra. Só que antes, vamos relembrar o que a gente já viu. Então, a gente viu que o nosso planeta, ele realiza dois movimentos, que é a rotação e a translação. A gente já diferenciou esses movimentos entre si e já viu que esses fenômenos, né, influenciam diretamente na nossa vida, tanto a rotação quanto a translação. A gente viu esse vídeozinho que mostrou como é que esse fenômeno da translação vai influenciar na determinação das estações do ano. A gente viu também um vídeo que a Pro Lorena enviou para a gente. A gente testou o que a gente aprendeu num quiz que eu deixei para vocês, o link está na descrição do vídeo anterior, da aula anterior. Esse quiz aqui. E agora a gente vai continuar os nossos estudos aqui. Então, quando a professora Lorena estava explicando lá no experimento que ela fez, utilizando isopor, a macia de modelar de uma lâmpada, ela falou sobre duas coisas. O equinócio e o solstício, que eu pedi para vocês lembrarem, guardarem esses nomezinhos aí que a gente ia conversar mais agora. E ela explicou também que o planeta Terra, como vocês também já devem ter estudado em geografia, ela é dividido nessa direção aqui, né, que a gente chama de horizontal, pela linha do Equador. Então, a gente tem essa linha imaginária que divide o nosso planeta em dois hemisférios. O hemisfério norte, que está acima da linha do Equador, e o hemisfério sul, que está abaixo da linha do Equador. Por exemplo, nós agora aqui no Brasil estamos no hemisfério sul, porque nós estamos abaixo dessa linha. Então, como o planeta Terra, ele não é certinho, retinho, ele tem essa inclinação que a gente já viu, que é mais ou menos 23 graus de inclinação, a gente percebe que nesse movimento, tanto que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, como quando ela gira ao redor do Sol, que esses dois movimentos ocorrem ao mesmo tempo, acaba que esses dois hemisférios não recebem a mesma quantidade de radiação solar. E isso vai determinar justamente essa diferença nas estações do ano. Nos dois hemisférios, a gente tem sempre estações opostas. O que quer dizer isso? Na verdade, quer dizer que sempre que for inverno, aqui no hemisfério sul, lá no hemisfério norte vai ser verão. Sempre que aqui for primavera, lá no hemisfério norte vai ser outono. E vice-versa, isso vai acontecer. A gente sempre tem estações opostas, justamente por causa dessa inclinação do eixo da Terra. E o que é que tem essa história que eu falei de equinócio e solstício? A gente vai ver aqui agora. Eu fiz esses dois quadros aqui, né, esse primeiro e o outro, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, representando como é que acontece essa divisão das estações ao longo do ano nesses dois hemisférios. Nesse primeiro quadro, está aqui o resumo sobre o hemisfério sul. Só que tem algumas coisas que são iguais para os dois. Por exemplo, o outono e a primavera, a gente sempre vai ter, independente do hemisfério norte ou sul, a gente sempre vai ter dias e noites com a mesma duração, né? Então, se o dia dura 12 horas, a noite também vai durar 12 horas. E por que isso acontece? A professora Lorena explicou que justamente nessas estações, no outono e na primavera, a Terra se posiciona de um jeito em relação ao Sol, e os dois hemisférios acabam recebendo a mesma quantidade de radiação solar, a mesma quantidade de iluminação. Então, por isso que, nesse momento, os dias e as noites acabam tendo a mesma duração. E é quando a gente chama, diz que acontecem os equinócios. É o que quer dizer igual. Nócio está relacionado com essa quantidade de radiação solar que no hemisfério vai receber. Então, no hemisfério sul, a gente, no dia 21 de março agora, começou a estação que a gente chama de outono. E como a gente já viu, cada estação do ano tem duração de três meses, mais ou menos, né? Então, começou o outono, dia 21 de março, e essa estação vai se estender aqui no hemisfério sul até o dia 21 de junho. E no primeiro dia do outono, que foi no dia 21 de março, a gente fala que aconteceu o equinócio de outono, que é aquele dia em que o hemisfério sul e o hemisfério norte acabaram recebendo a mesma quantidade de radiação solar. Então, vamos lá. No dia 21 de junho, três meses depois, naquele movimento lá de translação, dia 21 de junho, aqui no hemisfério sul, a gente fala que começou o inverno, e o inverno vai se estender até o dia 23 de setembro. E justamente no primeiro dia do inverno, que é o dia 21 de junho, a gente fala que aconteceu o solstício de inverno. O que é isso solstício? Solstício é aquela época em que um hemisfério acaba recebendo mais quantidade de luminosidade que o outro, justamente por causa da inclinação, né? Então, um hemisfério acaba sendo mais beneficiado, vamos dizer assim, recebendo mais iluminação do solo, né? Então, no dia 21 de junho, aconteceu essa data que a gente chama de solstício, e como é o inverno que vai estar começando aqui no nosso hemisfério, a gente fala que é o solstício de inverno. Então, vamos lá. Mais um pouquinho a Terra girando no movimento de translação. Então, no dia 23 de setembro, começa a primavera. E essa primavera vai se estender aqui no hemisfério sul até o dia 21 de dezembro. E no primeiro dia da primavera, a gente fala que acontece o equinócio de primavera. Então, de novo, a Terra vai se posicionar de um jeito em relação ao Sol, que nos dois hemisférios vai acabar recebendo a mesma quantidade de radiação solar, de iluminação. Por isso que a gente chama de equinócio esse momento. Mais três meses aí nesse processo de translação, aí a gente vê chegando o verão aqui no nosso hemisfério. Então, o verão, ele chega no dia 21 de dezembro e se estende até o dia 21 de março. E no primeiro dia dessa estação, que é o dia 21 de dezembro, acontece o que a gente chama de solstício de verão. De novo, acontece aquele desequilíbrio, onde um hemisfério acaba recebendo mais iluminação que o outro. Então, começa o ciclo todo de novo. Dia 21 de março de novo começa o outono e assim vai continuando. Eu coloquei algumas coisas aqui pra vocês lembrarem aí do outro lado. Então, outono e primavera, sempre os dias e as noites vão ter a mesma duração. No varão, os dias vão ser mais longos e as noites vão ser mais curtas. Isso acontece porque acaba amanhecendo mais cedo e anoitecendo mais tarde. Então, a gente vê esse dia sendo mais longo. Já no inverno, acontece o processo contrário. Os dias, eles ficam mais curtos e as noites mais longas. Por quê? Porque demora de amanhecer e escurece mais cedo. Então, isso faz com que a gente tenha essa percepção de que o dia está mais curto. Então, pra vocês fixarem também, pra vocês lembrarem sempre. Equinócio quer dizer que no hemisfério norte e sul vão receber a mesma quantidade de luminosidade. No solstício, um hemisfério vai acabar recebendo mais luminosidade que o outro. Isso que a gente viu aqui, essas estações, essas datas, é pro hemisfério sul. A gente vai ver que pro hemisfério norte vai trocar. Quando aqui for outono, lá vai ser primavera. Quando aqui for inverno, lá vai ser verão. Vocês vão ver agora. Então, aqui eu tenho um resumozinho do hemisfério norte. Então, como eu falei pra vocês, dia 21 de março, agora, começou o outono aqui pra gente no hemisfério sul. Mas lá no hemisfério norte, no dia 21 de março, começou a primavera. E a primavera vai durar até o dia 21 de junho. Dia 21 de junho, lá começa o verão. Aqui começa o inverno. E tem um solstício de verão. Aí, três meses depois, no dia 23 de setembro, começa o outono. Lá, aqui começa a primavera. E no dia 21 de dezembro, lá, vai começar o inverno. E aqui a gente começa o verão. Agora, a gente começa a entender por que naqueles filmes que a gente vê, nos filmes americanos, que fala sobre o Natal, sempre no Natal tá nevando, né, gente? Porque lá, eles estão no inverno, né? Na época mais fria do ano. Agora, eu falei pra vocês lá no iniciozinho, que o tema da nossa aula de novo era a Terra. Então, por que eu botei a Lua? Na verdade, eu botei a Lua aqui, porque a Lua é o nosso satélite natural. E ela tá completamente relacionada à Terra. E ela também faz alguns movimentos que a gente vai ver agora. Então, a Lua, ela é o satélite natural da Terra. Isso quer dizer que ela não apresenta a luz própria. O que a gente vê à noite iluminando a nossa noite, na verdade, é a Lua refletindo a radiação do Sol. A gente não vê o Sol naquele momento, porque ele tá do outro lado, mas ele tá lá e tá iluminando essa Lua e a gente vê essa iluminação à noite, porque ela não tem luz próprio. Ela não é uma estrela com o Sol. Então, existem alguns indícios que indicam que a Lua teria se originado justamente a partir do planeta Terra. Teria sido um pedaço rochoso da Terra, um fragmento rochoso da Terra, que se desprendeu e originou essa Lua. Mas isso ainda faz parte de uma teoria. Então, essa Lua, ela vai influenciar diretamente nos movimentos das marés nos oceanos. E a ausência da Lua poderia causar a extinção de várias espécies marinhas e que, consequentemente, também afetaria todo esse ecossistema que a gente vive. A Lua, assim como a Terra, ela realiza dois movimentos. O primeiro movimento é de rotação sincronizada, e o segundo movimento é o de revolução. Então, o que quer dizer isso, rotação sincronizada? A gente chama desse jeito, rotação assim como a Terra, não lembram? A Terra faz um movimento de rotação, que é quando ela gira em torno do seu próprio eixo, ou gira em torno dela mesma. Da mesma forma, a Lua, a Lua também gira em torno dela mesma. Então, por que a gente chama de rotação sincronizada? Na verdade, a gente chama assim porque tanto o movimento de rotação da Lua, quanto o movimento de revolução, que é ela girando ao redor da Terra, tem a mesma duração. E isso faz com que a gente sempre enxergue aqui da Terra a mesma face da Lua. A gente sempre vai olhar para o céu e vai ver a mesma face da Lua. A gente não consegue ver o outro lado dela. Justamente porque o tempo que ela dura, girando em torno dela mesma. E ao redor da Terra é igual, então a gente sempre vai ver essa mesma face. Sempre vai estar a mesma face, voltada para cá. E esse processo, tanto de rotação sincronizada, quanto de revolução, ele dura 27 dias, 7 horas e 23 minutos. Agora, vamos falar especificamente sobre o movimento de revolução. A revolução é o movimento que a Lua faz ao redor da Terra. É parecido com a revolução que a Terra faz ao redor do Sol. Então, a gente tem a Terra aqui girando ao redor do Sol e a Lua girando ao redor da Terra. Isso é a revolução. E como a gente já viu, dura 27 dias, 7 horas e 23 minutos. E é justamente esse movimento que permite as mudanças de fases da Lua. Você já deve ter escutado várias vezes que a Lua passa por algumas fases. E essas fases que a gente enxerga da Lua, que tem a ver com a forma que a gente consegue observar dentro da Terra, ela está relacionada com esse movimento de revolução. Agora, falando em fases da Lua, a gente vai ver esse videozinho aqui, para a gente entender quais são essas tais fases que a gente está falando aqui. Bem-vindos, pequenos astronautas. Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos explorar o Universo. Neste episódio, falaremos mais um pouco sobre o nosso satélite, mostrando como funcionam as fases da Lua. Vamos lá! A Lua não possui iluminação própria sem o Sol. Ela, na verdade, reflete a luz do Sol. Mas assim como a Terra, a Lua é uma esfera, o que faz com que ela não possa ser iluminada por inteiro. E é por isso que algumas partes dela ficam escuras em determinados períodos. A isso, damos o nome de fases da Lua. E elas são quatro, podendo ser chamadas de quatros lunares. E embora a órbita da Lua seja elíptica, vamos mostrar como um círculo, para facilitar a compreensão. Neste esquema, o Sol está do lado direito. Portanto, é da direita que vem sua luz. Quando a face da Lua que está iluminada não está voltada para a Terra, é como se a Lua ficasse totalmente escura para nós. Esta fase é chamada de Lua Nova. A revolução continua e podemos ver metade da Lua iluminada. Esta fase é chamada de Quarto Presente. A Lua continua sua órbita e agora podemos ver sua face totalmente iluminada. Esta é conhecida como Lua Cheia. Prosseguindo com a órbita e novamente, só é possível ver metade da Lua iluminada. E este é chamado de Quarto Minguante. A Lua leva 27 dias, 7 horas e 23 minutos para fazer a revolução, que é praticamente o mesmo tempo que leva para fazer a rotação. Então, sempre olhamos para a mesma face da Lua. Isso não é legal? Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Então, quem entendeu direitinho como acionam esses movimentos que a Lua faz, que a gente consegue enxergar apenas uma fase da iluminada. Quem prestou atenção no que o professor Bison falou aí no vídeo, vai ser quais são os nomes das quatro fases da Lua. Então, eu quero que vocês coloquem aqui no chat agora quais são as quatro fases da Lua que a gente conhece. Vamos lá? Quero ver quem é que vai colocar todos os primeiros. Vamos lá? Quero muito interagir nesse chat hoje. Vamos lá? E aí, será que já tem gente colocando? Vamos lá? Quero ver quem é que vai acertar. Depois eu vou dar para conferir, hein? Então, gente, espero que vocês tenham colocado aqui no chat as quatro fases da Lua que a gente sabe. Que é a Lua nova, Lua cheia, Lua minguante e a Lua crescente, que a gente chama de crescente, né? Então, essas são as quatro fases. Na Lua cheia, a gente vê a Lua totalmente voltada para o Sol e ela está toda iluminada. Então, por isso que a gente vê aquela Lua bonita, grande, redonda, toda iluminada. Porque ela está diretamente voltada para o Sol, né? Ela está para frente e voltada para o Sol. Então, ali é a Lua cheia. Quando a gente vê a Lua toda escura, que a gente só consegue ver aquela sombrazinha, só consegue ver aquele delineado mesmo da Lua, aí a gente diz que ela está na Lua nova. Por quê? Porque o Sol, ele não está batendo diretamente nela. A gente só consegue ver aquela sombrazinha. Aí, quando ela gira mais um pouquinho, aí a gente tem a fase que a gente chama de Lua crescente. Quando a gente consegue enxergar metade dela iluminada e a outra metade não vai estar iluminada. E a última fase é a Lua que a gente chama de Linguante. A gente está sendo um pedacinho dela iluminada e o meditante dela vai estar todo escuro. Isso vai ver ali a posição que ela está em relação ao Sol. Só que tem um fenômeno que é muito legal que a Lua faz, que a gente chama de Eclipse. E esses Eclipses têm de dois tipos. Vocês já vão falar em Eclipse, gente? Quem já ouviu, coloca aqui no chat. Esses Eclipses, eles podem ser Lunários ou Eclipses Solares? A gente vai ver aqui agora. Eclipses Lunários e Eclipses Solares. Então, no Eclipse que a gente chama de Sol, ele só acontece de dia. E aí, durante aquele períodozinho, é como se mesmo sendo de dia, a gente visse tudo escurecer. Então, por que que isso acontece? Porque a gente já viu que a Terra gira ao redor do Sol, a Lua gira ao redor da Terra, e nesse processo, acaba que em algum momento, esses três astros acabam se alinhando na mesma direção. Então, no Eclipse Solares, a gente tem o Sol de um lado, a Terra do outro, e a Lua está se posicionando exatamente aqui no meio. E é como se, quando a Lua conseguisse passar aqui na frente do Sol, se posicionando entre o Sol e a Terra, ela meio que tapasse o Sol. Então, naquele períodozinho ali, que ela está passando na frente dele, ela tapa um pouquinho e faz essa sombra, que parece que fica escuro, mesmo sendo de dia. Aí vocês podem perguntar, Ah, Pró, mas o Sol não é muito maior que a Lua? É sim, muito maior. Só que ele está mais distante da Terra do que a Lua. A Lua está bem próxima da Terra, relativamente. O Sol está bem distante. Então, quando ela passa ali na frente, meio que ela tapa aí. Por isso que acontece esse Eclipse, que a gente chama de Sola, e ele dura pouco tempo. Já o Eclipse Lunar também vai depender desse alinhamento desses três astros, mas nesse caso, quem se posiciona no meio é a Terra. Então, enquanto no Eclipse Solar, é a Lua que se posiciona entre a Terra e o Sol. Aqui no Eclipse Lunar, a gente tem a Terra que está se posicionando no meio, entre o Sol e a Lua. E o Eclipse Lunar, ele sempre vai ocorrer à noite. Então, tem aqui a Terra, que meio que tapa o Sol e faz essa sombra aqui na Lua. Então, pessoal, eu acho que hoje a gente aprendeu bastante coisa. Espero que vocês tenham gostado aí do outro lado. E por hoje é só. A gente vai encerrar nossa aula por aqui, mas vocês aí vão ficar com a atividade de casa que vai ser passada pelos professores de vocês. Então, façam as atividades, interajam com os professores, respondam, tirem dúvidas. E semana que vem a gente está aqui de novo. É isso, pessoal. Eu vou morrer de saudade de vocês. Espero que vocês estejam aí do outro lado se cuidando. E semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto